Playstation 1 O console responsável por me viciar definitivamente no mundo dos games E ele ainda é um dos consoles de melhor representação de jogos da história Tem números e inúmeros jogos excelentes Não jogos bons, jogos excelentes que definiram uma geração Então é isso que a gente vai listar aqui hoje pessoal Isso aí, nós vamos fazer uma lista muito difícil que é a lista dos 5 melhores jogos do Playstation 1 O primeiro jogo da nossa lista é Metal Gear Solid Óbvio que esse não deveria deixar de estar nesta lista, ele precisa estar aqui Um jogo que não só definiu uma geração, mas definiu um dos grandes ícones da indústria dos videogames Que é o Rideo Kojima, eu devo ter falado o Rideo errado porque é com H não com R Mas é isso aí cara, Metal Gear Solid Um dos jogos realmente que praticamente definiu como seriam os jogos daquela época Jogos de stealth aí, jogos que você precisa ir lá escondidinho para derrotar os seus inimigos E realmente pôs no mapa basicamente os jogos Porque ele foi uma coisa muito diferente, foi um jogo muito cinematográfico Pra aquela época que os gráficos eram ainda todo mundo meio quadrado né Não era nada muito bonito Mas ele conseguiu trazer essa experiência que a gente tinha no cinema né A gente tinha o costume de jogo ser o que? Ser o Crash, ser aqueles jogos mais bonitinhos, mais coisinha Mario e tal né E não, veio o Metal Gear e mudou todo esse conceito né Trouxe um negócio mais adulto, mais complexo E com uma cara mais realmente de cinema né Com aquela cara que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje né Eu digo que esse foi o jogo que definiu aí praticamente a vida do Playstation Se você for olhar os exclusivos que acabaram saindo para o Playstation durante os anos aí né Tanto Playstation 2, Playstation 3 e Playstation 4 Todos são baseados lá no Metal Gear Então ele com certeza precisa estar aqui nessa lista Que além de tudo, além de toda essa influência Ele ainda é um jogo excelente até os dias de hoje Se você pegar para jogar, você vai ter um problema em outro ali nos controles e tal Óbvio né, uma coisa muito velha Mas ainda assim é um jogo divertidíssimo e muito bom O segundo jogo da nossa lista é... Resident Evil 3 É, esse também não poderia deixar de estar aqui Eu fiquei em dúvida entre colocar o 2 ou o 3 Mas eu vou botar o 3 porque eu sou muito fã do Nemesis Acho que é um dos personagens mais, sei lá, mais icônicos da história dos videogames Principalmente na história dos jogos de terror cara E ele deveria estar aqui nessa lista É, porque realmente ele marcou uma geração É, o Resident Evil 3 nada mais é do que o 2 Feito de um jeito diferente, com uma história diferente né É basicamente o mesmo jogo né É, com as mesmas mecânicas e tal Mas, sei lá, eu gosto mais da história do 3 O 2 também é muito bom Mas o fator Nemesis aí acaba contando um pouco mais É, e é basicamente é o Resident Evil na sua melhor forma possível né cara A gente teve até o remake aí do 2 Que né, é muito bom também, mas ainda não sai da sua memória Resident Evil 3 ali com aquele gameplay clássico lá Aqueles controles de tanque É, e também com toda aquela jogatina com a Gil né Aquela, depois você... Eu lembro que eu zerei várias vezes pra ficar trocando a roupa da Gil Pra jogar de novo, pra seguir os outros rumos que tem né Você tem escolhas cara, você pode escolher empurrar o Nemesis da ponte Ou lutar com ele, ou pular você da ponte e tal Então tem várias escolhas num jogo do Playstation 1 Um jogo muito curto que você consegue zerar em, sei lá, menos de uma hora até Se você correr e souber o que você tem que fazer Mas, é, ele incentivava muito o replay né Você podia jogar várias e várias vezes e não se enjoar Porque o gameplay era muito legal E também tinha uma história espetacular Com um dos maiores inimigos da história dos videogames O terceiro jogo da nossa lista é Tekken 3 E com certeza ele tem que entrar aqui Eu fiquei muito em dúvida sobre que jogo de luta eu ia colocar aqui no Playstation 1 Tem jogos excelentes, mas eu escolhi Tekken 3 pelo fator complexidade Ele é o jogo de luta mais complexo Não só nos movimentos né, não só nos golpes que você tem que dar Mas sim no número de tipos de jogo que tem pra você jogar Você pode jogar Tekken 3 de luta normal lá Você pode depois abrir o modo vôlei É isso aí, o modo de vôlei E depois você também pode abrir aquele modo que você vai andando Como se fosse um Final Fight da vida aí né Um jogo de briga de rua Então, tem muita coisa pra você fazer nesse jogo Os personagens são incríveis e também muito icônicos Até hoje todo mundo lembra os personagens do Tekken né O jogo ainda continua a sair Mas todo mundo lembra aquele dragãozinho do Gon né Que é um personagem de mangá aí Que foi lá pro Tekken Tem aquele doutor maluco que caiu no chão Então, tem muitos personagens Muitos modos de jogo E o gameplay é espetacular E definiu né Praticamente ele conseguiu deixar O que o Tekken 1 e 2 fizeram mais ou menos Ele conseguiu deixar uma perfeição né Tekken 3 até hoje em dia Esse é um daqueles jogos que o gameplay Você consegue jogar normalmente hoje em dia Não tem muito problema As novas adições que foram colocadas nos outros Tekken São muito boas Mas o Tekken 3 continua sendo um jogo excelente Tanto pelo gameplay Quanto por essa quantidade de modos E por essa iconicidade que ele representa pra nós O quarto jogo da lista é Silent Hill E sim, eu vou colocar dois jogos de terror aqui nessa lista Porque Silent Hill e Resident Evil são muito diferentes Apesar de serem muito parecidos Eu prefiro muito mais Silent Hill É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Não só do Playstation 1 Porque ele consegue trazer uma coisa que a gente nunca tinha visto muito No mundo dos games Que é realmente um terror psicológico Silent Hill é aquele jogo que você joga Foi lá, passou por aquele lugar Passou se cagando já Desligou o videogame, beleza Vou dormir Ah, preciso ir no banheiro fazer um pipi E você faz o que? Você fica com um medo horroroso De sair da porta do seu quarto Pra ir até o banheiro Porque você acha que pode ter algum ser Ali pra te capturar Alguma coisa vai acontecer com você Você vai ser transportado pra outro universo Não sei Mas é isso que o jogo te passa Ele consegue te deixar realmente Muito assustado Muito aterrorizado Além de ser um jogo fenomenal Os combates Infelizmente hoje em dia Ficou um pouco datado Os controles Mas isso é normal O jogo do Playstation 1 Mas a história A representação Até os próprios gráficos Apesar de ser um jogo Todo mundo meio com a cabeça quadrada Mas se você olhar Os gráficos são muito artísticos Eles conseguiram pegar Essas características do Playstation 1 E transformar elas em coisas artísticas Que você olha Pô, que diferente Que parada esquisita Você não sente que é um gráfico ruim Você sente que é algo Que realmente foi estilizado Então, pô É uma das maiores conquistas Acho da história do Playstation 1 E Silent Hill Não poderia deixar de estar nessa lista Um dos meus jogos favoritos Da história E o quinto jogo da lista E na minha opinião O melhor jogo do Playstation 1 É... Sim, não poderia desistar aqui Tony Hawk Pro Skater 2, cara Não tem jogo que mais definiu Sei lá A minha diversão Nessa era Era o jogo que eu mais jogava Eu sempre adorei muito jogar Win-Eleven Essas coisas Mas Tony Hawk Quando eu vi Eu não joguei Tony Hawk, cara Eu larguei Eu amo futebol Mas não dá O jogo é muito divertido É muito viciante E é um conceito, cara Que a gente nunca tinha visto antes Os caras conseguiram criar Uma coisa muito nova Muito diferente Que trazia aspectos da realidade Você jogar com os caras reais O cara conseguiu Cara, eles criaram uma indústria Praticamente Porque além de ser a indústria dos jogos Os caras conseguiram Expandir muito a indústria do skate O skate ficou muito mais popular Graças aos jogos da franquia Tony Hawk E o Tony Hawk 2 É o Oconcure, né? É o melhor jogo aí da série Com certeza E ele tinha que estar aqui nessa lista, cara É algo Sei lá É algo que eu nunca mais vi Ser reproduzido no mundo dos games Algo que conseguisse Transportar aí Passar por essas barreiras Que a gente tem no mundo dos games Não ficou ali só É secluso ali Nessa comunidade Que jogava videogame Não A galera começou a jogar videogame Só pra jogar Tony Hawk, né, cara? Então é uma coisa muito diferente E que infelizmente A gente não tem mais hoje em dia, né? Mas, cara Eu estou aqui, ó É o jogo que eu mais torço É o jogo que eu mais espero Que façam uma nova versão Excelente, cara Pode Eu Cara, pode nunca mais fazer Silent Hill Pode nunca mais fazer Nenhum Street Fighter Se fizerem um Tony Hawk bom De novo, cara Eu vou ficar muito feliz Eu já posso morrer, já Se tiver um Tony Hawk bom Feito novamente, cara Eu, olha Eu sou muito fã Dessa série E eu adoro demais Tony Hawk Pro Skater 2 Mas é isso aí, galera Essa aqui foi a nossa lista Aqui na Joinville Games Eu sei Eu sei Tinha mais vários e vários E vários outros jogos Que poderiam estar aqui nesta lista Mas lembre-se que essa lista É minha Eu que fiz Então é a minha opinião E você pode fazer o que? Sabe o que você pode fazer? Você pode deixar a sua opinião Aí nos comentários Faça aí sua lista Com os 5 melhores jogos Do Playstation 1 E quem sabe A gente faz Uma lista sequente Aqui dessa Vou botar aí 5 melhores jogos Dos inscritos Do Playstation 1 Quem sabe a gente usa A opinião de vocês Pra fazer uma lista Também aí Beleza? Então Deixa aí nos comentários Também não esquece de deixar Aquele joinha manoto Aqui pra ajudar a gente Na divulgação Não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais E se inscrever no canal E acompanhar Todos os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também S.T.A.R.S